Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque de Holanda. De tudo que é nego torto, do mangue, do cais, do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é, de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina. Na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos e dos muculeques do internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade. E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na genia. Joga pedra na genia. Ela é feita pra apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita geni. Um dia, surgiu brilhante entre as nuvens, flutuante, um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios. Abriu dois mil orifícios com dois mil canhões. A cidade, apavorada, se quedou, paralisada, pronta pra virar geleia. Mas, do Zeppelin gigante, desceu o seu comandante, dizendo, Mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era a geni? Mas não pode ser geni. Ela é feita pra apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita geni. Mas, de fato, logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E, ah, deitar com um homem tão nobre, tão cheiramba, brilho e acobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi benjar a sua mão. O prefeito, de joelhos, o bispo com os olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão. Vai com ele. Vai com ele. Vai, geni. Vai com ele. Vai, geni. Você pode nos salvar. Você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um. Ah, bendita geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira. Ele fez tanta sujeira. Lambuzou-se a noite inteira até ficar saciado. E, nem bem amanhecia, partiu. Numa nuvem fria com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas, logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na geni. Joga bosta na geni. Ela é feita pra apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Maldita geni.